Oi gente, boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Primeiramente, saravá, Cosme e Damião e salve todas as 21 crianças da Umbanda, né? Todas as 21 falanges da Umbanda. Bom gente, hoje, é que minha partida de LOLzinho tá começando aqui. Hoje é dia 27 de setembro, mas amanhã é dia 28 de setembro, festa de Cosme e Damião no meu terreiro, né? E eu não tô bem ainda. Eu fiz esse vídeo que é muito bom de conscientizar as pessoas, né? Infelizmente, nosso corpo é frágil, né? O meu corpo, o seu, de qualquer pessoa, ser humano é frágil. Não importa a religião, espiritualidade, ó. Desculpa. E aí, o que acontece? Tá tendo um surto de virose aqui no Rio de Janeiro. Não sei porquê. Dá um pouco d'água aí, por favor. Tá tendo um surto de virose aqui no Rio de Janeiro, né? Tá muito ruim. Muitas pessoas estão ficando assim, né? No meu terreiro, várias pessoas ficaram. E agora eu fiquei, né? E eu fiquei bem na época da festa. Bem na época da festa. Infelizmente, eu fiquei bem na época da festa, né? E aí, o que acontece? Infelizmente, a pior coisa do mundo, pra umbandista, não sei se vocês vão concordar comigo, é trabalhar doente. É muito ruim a gente trabalhar incorporado, doente, né? Porque quando o guia vai embora, a gente tá muito exausto, muito mais do que exausto. Fica uma placa, né? Que eu não vou falar a palavra, mas fica uma placa, assim, que você vai pra... Pro lugar, assim, pra escarrar aquilo que fica preso por muito tempo, né? E também você não trabalha direito. Você trabalha muito mal, porque é seu corpo. E o guia tem que entender isso, né? Então, amanhã, é a festa de Código e Damião no terreiro. Vai acontecer, obviamente. Não vou adiar. Até porque já tá em cima da festa. Mas, simplesmente, eu vou abrir a gira. Os caboclos dos filhos de santo vão chegar. Se eu não tiver bem, até amanhã. Os caboclos dos filhos de santo vão chegar. E eles vão levar a gira. Eu vou só cantar, ou até onde der. Até porque, conforme eu vou falando, vai me dando dor na garganta. Isso é super normal de acontecer. Comigo, com você, qualquer pessoa. Não é porque eu sou o zelado de um bando aqui e eu vou ficar livre disso. Porque as pessoas acham que a gente é imortal. Não. A gente tá vivo. E pra morrer, só basta estar vivo, né? Então, eu tô tomando vários remédios antes que as pessoas começam a sugerir remédios, né? Tô tomando vários remédios. Tô tomando cloridato de ambroxol. Né? Ambroxol, sei lá. Tô fazendo nebulização com remédio. Enfim, tô tomando um monte de remédio aí. Tô tomando também amoxilina. Por causa da garganta inflamada, que tava muito ruim. E, infelizmente, é isso. Não tem o que fazer. É aguardar porque o resfriado, ele demora pra ir embora. É normal isso acontecer. A gripe, o resfriado demora pra ir embora. E principalmente a virose, né? Então, gente, vocês que estão doentes, vocês não podem se matar por causa dos outros. Vocês não podem se matar por causa dos outros. Você tá doente, você tá com muita dor de cabeça, você tá com cólica, você mulher tá com cólica, você tá passando mal, você não tá bem, você tá com resfriado, você tá vomitando. Você não pode pegar e ir pra uma gira, passando mal de se acabar, pra fazer vergonha no meio do terreiro. Né? Aquela hora, porque o médico mandou você tomar de hora em hora, vai dizer que você também não tá incorporado. Se o seu guia vê que a sua garganta tá seca e toma água, o pessoal vai dizer que também não tá incorporado. Então, pra evitar esse tipo de coisa, até pelo próprio pessoal do seu terreiro mesmo, você deve, né, ficar na sua casa, vai assistir o Netflix, vai assistir a gira online, pelo computador, ou então vai descansar, vai ficar quietinho, no escurinho, bem quentinho, toma aquela sopinha, toma o seu remedinho, até você ficar bom. Porque eu tenho certeza absoluta que os orixás vão entender. Até porque doença é da carne, doença é material, os orixás vão entender, e se eles não entenderem, infelizmente, maleme a eles. Porque eu não vou me matar por causa das pessoas, eu não vou me matar por causa de terreiro, porque amanhã eu fico muito mais doente por causa do charoto, do caboclo fumando charoto, do guia fumando cigarro, charoto, cachimbo e etc. E ninguém nem vai lembrar de mim quando eu tiver que fumar de garganta, entendeu? Então, se conscientize. Rafael, adora falar sobre esses assuntos, que são dogmas, né? Se o guia espirrar, ou se a pessoa tá passando mal, ou o guia tá lá e vomitar, eu já vi várias coisas acontecer com várias pessoas que estavam incorporadas, mas as pessoas gostam de mistificar. A partir do momento que você tá incorporado, nada acontece com você. Igual um terreiro que eu fazia parte, visitando, claro, eu visitava esse terreiro, e a mãe de santo pegou e falou pras pessoas ficarem de máscara. Quando o guia chegasse, era pra tirar a máscara. Ué, na época do corona, né? Ué, o guia vai te livrar do coronavírus? Pelo amor de Deus. Acorda pra vida. Não existe isso. Não existe isso. Doença da carne. O guia cuida do espírito. O guia cuida do espírito, mas se você não cuida da sua carne, do seu corpo, você não vai estar bem pra o seu guia poder trabalhar. Tá bom, gente? Um beijo no coração. Me desculpem quem não gostar, né? Mas essa é a verdade, e vamos seguir em frente, porque o importante está na coroa. O bom guia trabalha no astral e no espiritual. Às vezes eu prefiro confiar no guia que está trabalhando no astral e no espiritual do que naquela pessoa que está fingindo que está incorporada. Sarabá.